Olá, queridos amigos. O Perfume da Rosas hoje exala perseverança. O conceito de perseverança vem do grego ipomenon, termo que significa estar paciente enquanto espera, permanecer, manter-se, ficar embaixo, ter tolerância, estar com os pés no chão, não retroceder. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ensina que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. O pensador chinês Confúcio diz que a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Assim, vemos um convite a nunca desistir de nossos ideais e sonhos. A perseverança é a ponte que liga você ao seu sonho. E nesse percurso surgirão problemas, dificuldades, dor, mas nunca desista. Hoje nos fica um convite em enxergarmos além do que está acontecendo no momento, visualizando a beleza de que ainda está por vir e, ao mesmo tempo, de tudo que já ocorreu. Termino com as palavras de Cecília Meireles. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avançar. Professor e mestre Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.